Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride With Stone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo ótimo. Pessoal, hoje trago-vos aqui a uma praia fluvial chamada Praia Fluvial da Nora, um sítio espetacular, muito calminho, com águas cristalinas, onde vocês podem vir passear ao fim de semana e aproveitar aqui com a família. Esta praia fluvial fica na zona de Sor, mais ao certo, no Porto Coelheiro, e esta zona é fantástica, como vocês estão a ver. Aqui umas águas cristalinas, uma nora que tem o nome à Praia Fluvial, uma nora das antigas. E os peixinhos a passear no meio da água cristalina, não sei se dará para ver. Esta vez estou a falar com a câmera muito, telemóvel, que não trouxe a minha câmera, mas não deixa de ter uma imagem linda para vocês pessoal. Desce o fundo da riveira. Aqui umas correntes mais rápidas. A velha mais linda nora, a antiga. Estaria de haver aqui algo ruim, antigamente. Estas cores e as reis erraviadas. A água vai ser muito saudável, por isso que há muitas algas a mexer, e que é realmente um bom sinal. Quer dizer que a água não está polida. O mundo está todo lá com as ruas? Não sou um bom sinal. Além disso, é algo que se não tem. Eu estou com um marido. O primeiro lugar que o cenário não tem a Perry que há um marido e ocorre. Mas isso é muito bom. O cenário é o marido. O cenário é que se torna, quando está no marido, Aqui um tropezozinho para a riveira, se eu tirar de água, é topo. O meio da riveira, o meio da praia. O meio da riveira. os peixes na meia, a naveira já estamos as peixes na minha naveira que vai desenhar pode-te mostrar as peixes na minha naveira